Oi, 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 crianças! Oi, crianças! Oi, crianças! Aqui é a Tia Dani! Aqui é o Titio! Eu acho que aqui é o Luca, né? Hoje nós queremos contar pra vocês uma história bíblica O Bom Samaritano Ai, Luca! Sobre o Bom Samaritano Vamos lá! Vamos lá! Então vamos fazer assim, ó Pede pro Papai do Céu abrir seu coração Abre o coração! Pra você compreender O que diz a Palavra de Deus pra você Ô, filho, filho, a mamãe vai ler aqui Vamos lá, o Papai do Céu Filho Bonzinho, baixinho Papai do Céu Abre nosso coração Pra escutar Essa palavrinha Olha só o desenho Essa aqui é uma Bíblia para crianças Será que eu vou conseguir ler? Vou sim, filho, vamos ler, ó Tchan, 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 tchan A parábola do Bom Samaritano Bom Samaritano Bom Samaritano Quem será? Quem já ouviu falar dessa passagem bíblica? Ela está em Lucas 10, versículos de 25 a 37 Jesus falava com algumas pessoas Quando um doutor da lei perguntou Nós devemos amar ao próximo? Mas quem é o meu próximo? Então Jesus contou uma parábola Peraí, para tudo Você sabe o que é parábola? Parábola é uma história Que tem tipo um moral da história Igual nas lendas que a gente aprende na escola Aqueles contos Então a parábola é uma história Que sempre quer nos ensinar alguma coisa Então vamos ver Vamos ver Então como eu disse para vocês, né? O doutor da lei Quem era o doutor da lei? Era um homem muito esperto Que entendia tudo sobre as leis de Deus da época, né? Mas o coração deles Nem sempre estava alinhado com a vontade de Deus Sabe? Muitas vezes eles estavam mais preocupados com eles Mas não sei se era o caso desse aqui, não Acho que ele só queria saber Vamos lá ver Eu acho que ele queria interrogar Jesus Sabe? Vamos lá Jesus falava com algumas pessoas Quando o doutor da lei perguntou Então vou de novo Nós devemos amar ao próximo? Mas quem é meu próximo? Então Jesus lhe contou uma parábola Ele Um homem ia para Jerusalém Filho, deixa eu contar a parábola Um homem ia para Jerusalém O que, mamãe? É a letrinha do livro Um homem ia para Jerusalém Mas quando bandidos o atacaram E o largaram Muito ferido na estrada Olha, então o homem estava viajando Ia para Jerusalém E aí Bandidos pegaram ele Machucaram Fizeram muito dodói nele E aí o que aconteceu? Um sacerdote Passou por lá Quem que era sacerdote? Era uma pessoa do templo, né? Um religioso E sabe o que ele fez Quando ele viu o homem caído? Nada Ele passou Viu o homem Mas não fez nada Em seguida Um levita passou por ali também Levita Era aquele que cantava no templo Que servia a Deus Será que ele fez alguma coisa? Ah, eita Uma letra Quando ele viu o homem Uma letrinha Quando ele viu o homem No meio do caminho Sabe o que aconteceu? Ele seguiu Ele fez de conta Que não tinha ninguém machucado E ele cantava, né? No templo Uau Por fim Um samaritano Viu o homem ferido O samaritano, sabe? Ele não era uma pessoa Muito reconhecida Ai, peraí Muito reconhecida naquela época Ele não era considerado Ele era de um grupo Religioso Que não era visto Com bons olhos É, filho Vamos terminar de ver a história Ele tá tentando ler, gente Peraí, filhinho Já vai Vamos descobrir o que aconteceu Então vamos retomar Primeiro Quem passou foi um sacerdote Fez nada O levita passou O homem tava lá caído Machucado Não fez nada Por fim, então O samaritano Que não era lá visto Com bons olhos Viu o homem Ferido Cuidou dele E o levou para uma hospedaria No dia seguinte O samaritano foi embora Mas antes Deu dinheiro ao hospedeiro E pediu-lhe que cuidasse Do homem Qual dos três Foi o próximo Do homem ferido Aí o doutor da lei falou Aquele que o ajudou Aí Jesus falou pra ele Agora vá E faça o mesmo Então, gente O que essa parábola, amiguinhos Ela vem nos ensinar Olha lá a foto Que a gente precisa Ajudar o nosso próximo E às vezes A gente pode se achar melhor Que as outras pessoas Porque faz alguma coisa Porque tem algum cargo E se achar muito bom Só que se não fizer nada Para as pessoas que precisam Não adianta Tá bom? E é isso Quem gostou dessa história bíblica Me conta E a gente vai sempre E a gente vai ter um vídeo Para contar Para vocês Tá bom? Não, filha É um filtro Um beijo Da Tia Dani Um beijo Do Luca Até a próxima história Pessoal Tchau 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 Tchau